A Defensoria Pública do Estado tem cobrado na Justiça que o governo do Amazonas dê o atendimento correto a pacientes com problemas renais. Muitos estão com dificuldades para marcar exames e cirurgias. A professora Alessandra Cavalcante, com dores nos rins e sangue na urina, buscou ajuda no sistema público de saúde. Depois de três horas de espera, ela só recebeu analgésicos e solicitação de exames. Eu procurei o Delfinazir no dia 17 do 7, por volta das 11 horas. E sendo que ao chegar lá, o enfermeiro, eu relatei todos os sintomas, dor e tudo, micção, a urinar, ele me colocou uma pulseira verde. Não só em mim, mas em outras pessoas também que estavam com dor lá. E eu me pergunto, onde que é urgente? Dor não é urgente? Os exames foram autorizados, mas não há vaga na clínica que realizam. Tudo é feito pelo sistema de regulação, o CISREG. O tempo passa e o problema de Alessandra agrava. A médica especialista em problemas renais, Virna Marques, explica que uma infecção como a da Alessandra pode comprometer permanentemente os rins, caso não sejam tratados no tempo certo. As infecções urinárias simples, que são tratadas com antibióticos, geralmente elas se resolvem após esse tratamento inicial. Quando elas são frequentes, elas podem evoluir sim para a doença renal crônica, sobretudo porque são a manifestação muitas vezes de outras doenças mais graves. Essa dona de casa luta para ter uma vida normal. Ela faz hemodiálise há quatro anos e precisa de transplante. Não sabe até quando vai aguentar. O processo de transplante no nosso estado é demorado. Às vezes é suspenso. Há momentos, há anos que não temos transplante. Quando tem também, não dão toda assistência ao paciente. A defensoria pública recebe muitas denúncias de pacientes com problemas renais. A maioria deles precisam entrar na justiça para ter direito a hemodiálise três vezes por semana. Em muitos casos, os pacientes morrem nas filas de espera. Nas mais diversas áreas de saúde, quem precisa de ajuda padece pela desorganização do sistema único. E isso não é uma exclusividade só dos pacientes renais. A defensoria pública afirma que o estado ignora as decisões judiciais. E com isso, a fila da morte continua. A gente vê que o estado muitas vezes descumpre a decisão eliminar. A gente teve semana passada, por exemplo, dois casos de hemodiálise em que as pessoas aguardavam o cumprimento da decisão e a pessoa terminou vindo a óbito. Exatamente porque houve o descumprimento da eliminar e é exatamente o que a gente busca evitar. A Secretaria de Estado de Saúde informou que foi notificada e está cumprindo a decisão judicial com o agendamento das sessões de hemodiálise dos pacientes, que você viu agora na reportagem. Mas olha, além deles, há muitos que vivem o mesmo drama, tanto na capital quanto no interior do estado. Agora a gente fala de eleição porque começou hoje o período das convenções partidárias. Os partidos têm até 5 de agosto para realizá-las e também definir os candidatos. A partir de hoje, os partidos políticos podem realizar convenções partidárias para definir as coligações e escolher os candidatos para as eleições gerais de 2018. Também é neste momento, diz a lei, em que os candidatos deveriam ter sorteados os números com os quais eles concorrerão. Os candidatos escolhidos podem pedir o registro de candidatura à Justiça Eleitoral. A legislação eleitoral estabelece o dia 15 de agosto como data limite. Nestas eleições, serão escolhidos durante as convenções os candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Os candidatos que não obedecerem as leis do Tribunal Regional Eleitoral em relação à arrecadação de dinheiro para a campanha devem sofrer penalidades. Cada candidato tem que ter uma conta específica para a campanha e todos os recursos têm que transitar por essas contas. Então ele só pode arrecadar após a abertura da conta. Pessoas que não estão no colégio eleitoral podem votar em trânsito. Para isso, o TRE dá orientações. Podem comparecer o TRE com prévio agendamento pela internet, onde você vai escolher sua data e dia de atendimento. Vire até aqui com o documento oficial, indicar o local de votação mais próximo de onde vai estar e escolher se quer votar no primeiro, no segundo turno ou em ambos os turnos. Agora o futebol feminino, o Iranduba venceu ontem à noite o São Francisco da Bahia por 5 a 0 e voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Foram três gols só no primeiro tempo e mais dois no segundo. Com a vitória, o Hulk da Amazônia vai aos 23 pontos. O próximo jogo do Iranduba está marcado para o dia 7 de agosto em Araraquara, no interior de São Paulo, contra o Ferroviária. Em instantes, há quatro meses do Enem, candidatos intensificam os estudos. É o que você vê depois do intervalo. E aí O que você vê depois do Enem, candidatos intensificam os estudos.